A VMAX Há quase 30 anos a VMAX fez história. Uma motocicleta que na época não se enquadrava em nenhum estilo pré-definido. Ela juntava, parecia uma custom, uma naked, mas tinha um estilo único, principalmente por causa do motorzão. Como os Muscle Cars, ela tinha um motor V4 extremamente forte para aquela época. E hoje inspirou motocicletas como as que a gente tem aqui na pista. A Ducati de Ave vai muito além do design. Ela usa o motor da Superbike da 1198, o mesmo sistema de quadro de treliça, sistema de freio. Ela tem uma pinça monobloco, então a capacidade de frenagem é absurda. Então ela não é só aquela moto que tem um estilo diferente. É uma motocicleta que para quem anda, para quem gosta de performance, é um prato cheio. A Triumph Rocket 3 é a moto que tem o maior motor já produzido em série para motocicleta. São duas mil e trezentas cilindradas. É a moto mais pesada, mas de uma forma bem equilibrada. Você se assusta com o tamanho, mas colocou em movimento, ela é muito mais fácil de pilotar do que parecia ela estática. Agora a característica principal dela é o torque. São mais de 20 quilos de torque e que se assemelha a uma caminhonete média. Só para entender essa força pura, você consegue colocar em movimento e já colocar a última marcha, a quinta marcha e acelerar a 40 km por hora e a moto dá uma aceleração, tem uma retomada impressionante. A Knight Rod deriva do modelo V-Rod, que foi um marco na história da Harley Davidson, principalmente por focar em desempenho, tecnologia. Ela trabalha com motor já todo de alumínio, com materiais mais nobres e que visa a performance. Ela antes era uma pegada em baixa média e agora tem uma entrada suave em baixa média, mas prioriza a alta. É um motor que desenvolve muito bem em altas rotações. Todo o conjunto, capacidade de frenagem dela é muito superior, a agilidade que ela tem é uma moto muito mais leve do que era uma Harley Davidson tradicional. Hoje a brincadeira foi muito legal, a gente fez um 0 a 200 metros com as três motos. Deu para dar muito borrachão, sair com as motos de lado e a adiável foi superior. Ela é mais leve, ela é mais potente, é uma motocicleta que você tem ela mais na mão. Ela traz até os recursos de eletrônica das esportivas, você tem leis de controle de tração, freios ABS, você tem módulos de potência. Então consegue customizar a motocicleta buscando uma melhor performance. Mas o teste completo você vê nas duas rodas da edição de maio. Valeu pessoal, até a próxima! E aí E aí Ah! 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 Ah!